Bom dia galerinha do YouTube, Rodrigo Neves do Criatório Neves Mostrando pra vocês aqui hoje, algumas pessoas me perguntaram como que é o ninho, como que são meus ninhos, como que faz o ninho Então é isso aqui ó, eu postei esse vídeo aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês como é que funciona aqui o ninho Olha só, esse ninho ele é ninho individual, tem várias divisões aí Ele é 30 centímetros de largura, 30 centímetros de altura e 30 centímetros de comprimento 30 por 30 por 30 E dentro aqui a gente coloca aqui ó, maravalha, que é o raspa de madeira A raspa de madeira tem a vantagem que ela deixa o ninho bem limpo, mesmo se as aves defecarem aqui ou os ovos saem limpinhos É bom trocar essa maravalha sempre que estiver suja ou semanalmente, certo? Então isso aqui ó, mostrando pra vocês aqui o nosso ninho Aqui o telhado ele tá improvisado aqui, porque caiu umas mangas aqui, quebrou Mas, nós estamos ajeitando já Então é isso aqui ó, esse é o formato de um ninho Simples, resto de madeira que a gente aproveitou É um puleirozinho ali pras aves subirem ali ó Ali em cima ali elas ficam ali, o ideal eu coloquei ele mais tombado pra elas não conseguirem ficar em cima E aqui alguns ovos que a gente já colheu hoje ó Tá cedo ainda, ainda não botaram não, suficiente não É isso aí Nós estamos fazendo aqui o outro ninho ali, esse outro ninho nós vamos postar posteriormente, vai ser um ninho coletivo Isso aí é pra um próximo vídeo, certo? Um vídeo rapidinho só pra mostrar pra vocês Aqui a estrutura ela é bem simples, não tem nada de luxo, né? Tudo de coisa reaproveitada mesmo, que a ideia é gastar o mínimo possível Creio que todos aí são dessa forma também Quem busca coisa mais profissional não é o estilo caipira de ser, né? Então valeu gente, um abraço, até a próxima E aí E aí E aí